Cadê ela? Tente se falar dela. A Via Expressa teve dificuldades com a questão das indenizações, desapropriações. Se não fosse isso, já estaria pronta. Mas desapropriar um imóvel de uma pessoa varela é uma coisa que dá trabalho. Tem questões na justiça, problemas judiciais, as pessoas não querem sair das casas... Perdeiros. ...onde viveram e moraram a vida inteira dos seus bairros, dos locais das suas ruas. Então teve dificuldade. A questão maior, para a não conclusão da Via Expressa, tenha absoluta certeza que não foi má gestão. Até porque a gestão do Cícero Monteiro é muito eficiente, é muito boa também lá da Condé. E o que aconteceu, na verdade, foi a questão das desapropriações, que demoraram bastante. Como nós temos várias dificuldades hoje, varela, no que tange a execução física das obras... ...com problemas ambientais que atrasam muito a execução física das obras. Problemas com a justiça, às vezes, uma intervenção aqui ou ali. Problema com o meio ambiente, né, Otto? Com o meio ambiente e também, às vezes, uma questão, uma ação popular, uma coisa que atrapalha muito. Você vê esse problema do Porto Sul, quanto tempo e quantas audiências públicas já foram feitas. Agora o governo tem que fazer mais seis audiências públicas para ter liberação através do Ibama. Uma coisa que eu acho justa, mas também pediria que os órgãos ambientais tivessem mais celeridade para não atrasar e deixar que as obras ficassem com menos celeridade. E essa ferrovia? A ferrovia é a mesma coisa. A FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, ela vem lá de Barreiras e vai até o Porto Sul e Léus, vai ser o grande marco de desenvolvimento econômico do Estado da Bahia. E a maior obra de infraestrutura de todos os tempos do Estado da Bahia, que o governador Wagner conseguiu trazer para o nosso Estado. Ela está em andamento, mas tem problemas ambientais também, de desapropriações, que são desapropriações que precisam ser feitas. A questão da Valec, tivemos também problemas no governo federal, no Ministério do Transporte, quando foi demitido o ministro, entrou outro ministro. O DENIT demorou de ser nomeado. A Valec também teve alteração nos seus quadros, que é a estatal federal que toca essas obras, junto com a Casa Civil e com a Secretaria da Infraestrutura. Então tudo isso atrapalha muito. Ô Varela, eu acho que o Congresso Nacional, agora a presidente Dilma tomou uma decisão correta. Aprovou e o Congresso, mandou para o Congresso, e o Congresso aprovou a RDC, o Regime Diferenciado de Contratação. Para agilizar as obras... Para agilizar as obras da Copa, da Copa do Mundo, você vai ter mais condição de contratar uma obra sem toda aquela burocracia que atrasa e dificulta a agilização. Esse regime diferenciado de contratação dá condição do gestor público contratar com mais agilidade e também por preços melhores de mercado. Então aprovou agora e eu espero, Varela, e eu digo sempre, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, tem que modernizar a legislação brasileira em vários top. Você falou agora há pouco, isso é uma questão prisional. O Código Penal está desde 1941. O Congresso Nacional não faz reforma política, não faz reforma tributária. E os estados e os municípios têm grandes dificuldades hoje na gestão. Agora mesmo, para manter o mercado aquecido, o que a presidente Dilma fez? Baixou a IPI dos automóveis. Quem perde com a queda do IPI dos automóveis, com a baixa do imposto? Os estados e o município, o governo federal não perde. Não perde nada? Não perde, poderia compensar, perde muito pouco, porque hoje, no bolo que entra para o governo federal, a arrecadação de recursos, 46% são as contribuições, PIS, COFINS e outras tantas contribuições. E 54% são os impostos. Os estados e os municípios só entram na divisão do bolo dos impostos. Então quando você baixa o imposto, o que acontece? Perde o município, perde o estado. Agora, a presidente Dilma, para não ter aumento dos combustíveis, zerou a CID, a contribuição do domínio econômico. Quem perde? Quem perde estados e municípios. A minha secretaria mesmo, de infraestrutura, perdeu com essa questão, vai perder até o final do ano 65 milhões de reais para estradas. Dinheiro de investimento. De investimento. Agora, veja a devolução, de uma vez só, do imposto de renda, da parcela do imposto de renda, que é para circular o dinheiro e aquecer o mercado interno. Tudo bem, tem que fazer isso. Faz, mas quem perde estados e municípios.